Oi, lindinhas e lindinhos! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar uma nova cópia aqui do Avatar World pra vocês. E, gente, eu estava pensando... Por que não fazer um quarto de princesa nesse jogo e um quarto de princesa no Avatar World pra gente descobrir qual o melhor game, gente? E eu preciso muito da ajuda de vocês! Então, bora lá, meus amores! Eu estou aqui, galera, no game Lume World. Pra quem não conhece, eu já gravei sobre esse joguinho, gente, sério. Ele tá nos meus top 10 favoritos de jogos, porque, assim, ele é muito fofinho, ele é muito chuchuquinho, ele tem várias coisas super, hiper, mega fofinho aqui. E, assim, gente, eu fico simplesmente apaixonada o quanto esse jogo é bonitinho, galera. Então, se vocês ainda não baixaram o jogo, eu vou tentar deixar aqui nos comentários o link do game pra vocês estarem baixando, gente. Então, bora lá, galera! Eu resolvi fazer um quarto de princesa hoje. Por quê, né? Porque a gente é uma princesa, né? Porque nós somos uma princesa, gente. Então, bora lá, meus amores! Eu escolhi fazer nessa casinha aqui da ponta, que tem o desenho de um gatinho. Essa casinha, ela é super fofinha, gente, porque, ó, o espaço dela é bem bonitinho. Se vocês quiserem, gente, eu posso estar decorando a casa inteira aqui pra vocês, tá? Então, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais vídeo aqui de Lumi World. Então, bora lá, meus amores! No vídeo de hoje, eu vou estar decorando só o quarto. A gente vai decorar um quarto de princesa aqui nesse game. E depois nós vamos lá pro Avatar World e decorar um quarto de princesa aqui no Avatar World. Gente, deixa eu ver o que é a saída da casa. Acho que a saída da casa é por aqui, será? Onde que eu coloco o meu quarto de princesa? Eu não sei se eu coloco aqui desse ladinho, mas eu acho que esse espaço aqui, gente, ele é muito pequenininho. Então, eu teria que ir pra um local onde eu tenho um espaço maior, ó. Na minha opinião, eu acho que esse espaço aqui, ele é um pouco maior. Mas esse aqui, ó, é o maior de todos. Mas, gente, eu acho que esse aqui teria que ser pra sala, né? Porque pro quarto tá enorme. Então, vamos lá, meus amores. Eu vou decorar aqui o meu quarto, gente. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é escolher um papel de parede de princesa, né? Gente, ó, tem esse aqui de gatinho, tem esse aqui de coraçãozinho, que é a coisa mais... Esse aqui já ganhou meu coração. Eu acho que já tá muito princesinha, gente. Mas olha como é legal, meus amores. Esse jogo aqui, gente, ele é muito fofinho. Ele é muito chuchupinho, galera. Que dá pra vocês poderem estar fazendo a decoração na casa de vocês. E o mais legal desse jogo, sabe o que que é, gente? É que ele é todo de graça. Então, olha que macio. Então, bora lá, ó. O tema... Ah, deixa eu limpar aqui a tela do meu. O tema, gente, vai ser princesa, tá? Então, ó, eu já escolhi o chão roxinho e a parede dessa com um tom de rosa, com bege, com nude. Pra poder ficar bem... Gente, será que esse chão tá combinando? Ou a Nathzinha tinha que colocar uma cor assim, ó, mais clarinha? Acho que não, né, gente? Um amarelinho também fica uma gracinha, né? Mas esses são os tons que nós temos disponível. Mas eu acho que eu vou deixar esse amarelinho aqui, ó, porque fica mais... Bom, gente, escolhemos, né? A cor do piso e olha que máximo, galera. Tem várias coisas de skin care de meninas. Ah, eu amo isso, gente. Quem quer que eu faça uma batida de skin care aqui com as minhas dessanagens? Gente, como o tema é princesa, então eu gostei bastante dessa cama, porque lembra muito a princesa. Ah, que bonitinha é essa, gente? Olha essa cama! Que linda! Ai, meu Deus, olha essa de coelhinho. Uma coisa mais fofa. Acho que eu gostei dessa. Pronto, gente. Será que tem como trocar a cor? Galera, não tem cor. Então a Nathezinha vai deixar a cama aqui. Agora, o que nós vamos procurar? Gente, nós podemos pegar uma mesinha pra gente deixar do lado, né, meus amores? Pra poder ficar bem titiquinha. E eu acho que como o tema é princesa, a gente poderia colocar essa daqui. Só que eu tô achando ela meia... Só que assim, gente, ela tá muito séria, sabe? Essa mesinha. Quero algo mais assim, ó. Mais infantil. Olha, gente, que bonitinho. Que fofinho. Ó, dá pra fazer uma mesa de PC. Que da hora. Gente, olha o tanto de mesa que tem. Ok, as camas a gente pegou. Agora a gente vai pegar um guarda-roupa. Pra gente poder colocar as nossas roupichas. Olha, gente, que bonitinho esse daqui, ó. Pra gente colocar aqui do ladinho, ó. Ah, mas não vai dar, senão não vai caber o guarda-roupa. Ai, gente, eu queria tanto pegar um desse pra poder deixar pra ficar bonitinho. Ai, que bonitinho. Olha esse guarda-roupa de donuts. A coisa mais fofinha desse mundo. Mas eu acho que eu vou pegar esse daqui de gatinho. Então, gente, o de gatinho ficou muito, muito, muito pequeno. Pronto, consegui tirar. Ok, agora eu vou ter que escolher um guarda-roupa. Gente, vai ter que ser uma coisa muito pequena. Ou então algo assim, ó. Vai ter que ser mais ou menos assim. Porque eu não posso colocar algo muito grande. Sabe por quê? Porque eu não faço o suficiente pra colocar esse tanto de coisa, né, gente? Então vai ter que ser desse jeitinho aqui, ó. Agora cadê aquela parte das nossas coisas de skincare? Ah, era aqui, gente. Que bonitinho. Ó, então eu vou colocar o meu perfume. Ah, a minha... Ai, gente, olha que bonitinho esse espelho. Que lindo. Olha, a coisa mais profunda. Parece que ele fica na parede. Vou colocar isso aqui também. Vou colocar o meu pó compacto. Ai, gente, olha que bonitinho isso aqui, ó. É um lenço. Gente, eu preciso de uma prateleira. Eu preciso muito de uma prateleira. Pra eu poder colocar as minhas coisas de princesa em cima, né, gente? Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo localizar aonde que fica as prateleiras daqui, né? Olha, encontrei esse coisinho aqui, ó. Daria pra colocar aqui ou aqui, mas eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Nessa parte da cama pra ficar bem bonitinho. Bem bonitinho. Agora vamos ver, meninas, se a gente consegue encontrar prateleiras? Vamos ver, ó. Aqui tem... Aqui é coisa de cozinha, mano, gente. Aqui é só coisa de cozinha. Pronto, gente. Consegui encontrar, ó. As prateleiras, elas ficam aqui do ladinho, ó. Então, assim, ó. Aqui dá pra eu colocar algumas. Ó, gente, tem esse negocinho aqui também que dá pra gente guardar as coisas. Super fofinha, bem bonitinha. Tchutchuquinha também. Olha, galera. Olha que bonitinho isso aqui. Eu vou colocar aqui em cima. Porque aí eu vou conseguir guardar várias maquiagens aqui, né, gente? Mas eu não sei o que que é aquilo ali, então eu vou deixar assim. Gente, olha aqui, ó, ó, ó. Tem até isso aqui que dá pra gente colocar várias coisas. Caramba, tá fazendo um teste. Que top! Que bonitinha. Então tem várias opções aqui de prateleira, gente. Então vamos ver que eu vou procurar uma prateleira que seja meio de princesa, né? E que fique delicado também. Ó, então eu encontrei essas três prateleirinhas aqui. Que fica super bonitinha, tchutchuquinha. Agora, meninas, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os acessórios, né, gente? O que que é os acessórios? Aqueles lá que eu falei pra vocês. Os itens de higiene, então, tipo assim, ó. As toalhas, as toucas eu vou usar. Os pincéis de maquiagem. Ah, deixa eu ver. Isso aqui também que é pincel de maquiagem. Ai, olha esse outro pincel. Olha esse prendedor de cabelo. Ah, o pente, gente. O perfume pra gente poder usar. O blush. Ai, que lindo, meninas. Olha que fofura esse blush. Eu vou usar esse batom. Ah, deixa eu ver uma toalhinha. Isso aqui também eu vou usar. Esse creme facial também vou usar. Esse daqui também. Ai, que fofura. Agora, cadê o secador, gente? Ó, essa paleta de maquiagem, porque ela tá muito bonita. Esse secador de cabelo, né, gente? Porque não pode faltar nosso secador, né? Olha quanta coisa fofa. Ai, esse blush é muito lindo. Ai, que fofura, gente. Muito bonitinho, né? Ok, conseguimos pegar várias coisinhas super fofas. Agora, pessoal, a gente vai ajustar pra poder ficar tudo bem bonitinho, bem organizadinho. Esse gatinho eu vou deixar aqui embaixo. Esse item de pelúcia vai ficar aqui também, tá, gente? Pra poder ficar bem organizadinho. Só que aí eu acabei tirando a minha cama do lugar, né? Por quê, Natasha? Você fez isso? Pronto, deixei lá. Ai, gente, olha que bonitinho esses itens, esses acessórios. Muito fofos, né, gente? Muito tchuchu. Ah, galera, eu também posso colocar uma planta, né, gente? Aqui do ladinho, ó. Várias plantas. Deixa eu pegar essa daqui que eu também vou usar ela. Essa daqui também. Essa daqui porque ela é muito bonita. Então deixa eu passar aqui que eu vou fazer umas coisas de planta aqui pra ficar bem. E essa daqui também, ó. Olha que fofura. Pronto, deixamos algumas plantinhas aqui, ó. Ai, gente, eu vou deixar esse vaso aqui, ó. E esse gatinho eu vou deixar aqui na ponta. Aí a gente vai colocar, ó, os nossos batons aqui em cima. A minha paleta de maquiagem eu vou colocar ali em cima. Os produtos de skincare, galera, eu vou colocar aqui do ladinho, tá? E aí os meus pincéis de maquiagem eu também vou colocar aqui em cima. Olha que fofura. O secador de cabelo eu coloco aqui. Ah, deixa eu ver, gente. Esse negócio dessa carteira. Ai, eu acabei jogando fora. Poxa, é porque eu nem queria, né, gente? Ok, deixei ali em cima. Isso aqui é de face, né, gente? Pra gente poder tá... Ah, já sei. Esse blush eu vou colocar ele aqui do ladinho, ó. Vamos colocar ele aqui do lado. Essa topa eu vou colocar aqui. E isso aqui eu vou colocar aqui. Olha como ficou. Gente, ficou muito bonitinho. Bem tchuchuquinha, galera. Só que aí o que eu tô sentindo falta? Tá faltando alguma coisa aqui no meio, gente. E eu acho que é um quadro. Então vamos lá que eu vou tentar encontrar um quadro aqui bem bonito. Pra gente poder tá usando, né? Vamos ver onde que tem um quadro por aqui. Achei! Olha, gente. Esse daqui que é pra simbolizar a princesa. Vamos ver se tem mais algum que seja bonitinho, né, gente? Que seja mais fofinho. Porque tem umas coisas aqui que são de criança, né? Então deixa eu ver aqui que é pra quarto de criança. Vamos escolher. Ai, que bonitinho isso aqui, ó. Ai, vou colocar esse adesivinho. Ai, que fofura. Gente, olha esse reloginho que é a coisa mais fofa do mundo. Mas não vai dar pra colocar ele porque a gente não tem espaço suficiente. Gente, também ficou faltando tipo uma luminária, né, gente? Tá faltando uma luminária aqui nesse quartinho. Então vamos colocar uma luminária bem bonita. Gente, ó. Vou colocar uma assim. Ah, minha. Ah, não. Eu poderia colocar uma abajur. Ai, gente. Que linda é essa, olha. Acho que eu vou colocar essa daqui, ó. Vou colocar duas. Uma do lado e a outra do outro. O nosso quarto de princesa tá pronto? Acho que sim. Olha, gente, eu vou tentar, galera, só trocar a cor aqui embaixo. Só pra eu ver como é que fica. Porque não sei se tá muito legal essa cor do chão. Se adesivinho ficaria mais fofo. Ou roxinho mesmo. Deixa eu ver. Gente, eu acho que eu vou deixar roxinho. Porque eu acho que ficou muito bonitinho. Ficou bem fofinho, bem tchuchuquinho. E assim ficou o nosso quarto de princesa. Com tudo grátis aqui no Lumi World. Gente, muito bonitinho, né, galera? Muito tchuchuquinho. Ah, eu simplesmente amei. Eu queria tá decorando o resto da minha casa, né, gente? Esse aqui, no caso, seria o meu banheiro, né? Eu iria decorar o banheiro. E agora nós vamos fazer um contraste, gente. Nós vamos fazer no Avatar World pra ver como que vai ficar. E vai ficar super bonitinho, bem tchuchuquinho, gente. Então, bora lá! Pronto, gente. Já tô aqui no Avatar World. E a gente vai fazer o quarto das princesas. Uhul! Vai ficar muito bonitinho esse quarto, gente. Eu vou deixar tudo muito bonitinho. Bem tchuchuquinho, galera. Só que assim, gente, esse quarto aqui tem coisa demais, né? Por quê? Porque o Avatar World, ele dá móveis sobrando pra gente, né? Por quê? Porque ele é muito legal. Sim, gente. Ele é muito legal nesse sentido, o Avatar World. Eles dão várias coisas super e bem mega sobrando. Hum, sobrando, sobrando. Então, vamos lá, gente, ó. Eu vou tirar algumas coisas aqui que é pra gente ter uma visão melhor de como que a gente vai decorar esse quarto, tá? Por quê, gente? Porque fica tanta coisa no meio, galera. Mas tanta coisa que a Nathezinha fica toda doida. Eu fico doidinha com muita coisa no meu meio, gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar algumas delas pra gente poder ter um campo de visão bem legal. Pra gente poder tá decorando os quartos das princesas, tá? Pronto, meus amores. Agora a gente vai conseguir decorar o quarto das princesas. E pra começar, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar as cores. Então, vamos lá. Eu vou deixar um branquinho. Se tivesse um rosinha, gente, ou um amarelinho, pra ficar igual lá. Só que não tem, né? Então, eu vou deixar dessa cor aqui. Esse aqui também eu vou deixar nesse tom rosa. Essa parede aqui, deixa eu ver. Eu vou deixar nesse tom. E o chão, eu acho que eu vou deixar esse tom aqui, ó. Eu acho que fica bem mais bonitinho o tchuchuquinho, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, vai ser afastar isso aqui, ó. Porque eu acho que fica muito em cima da cama. Outra coisa, eu vou tirar isso aqui porque... Ai, gente, eu não vou querer que fique aqui. Eu não vou ver. Ah, eu vou sim. Eu vou querer que fique sim. Inclusive, eu vou trocar a cor dele, né, gente? Eu vou deixar assim, ó. Ah, mas essa cor fica muito estranha. Se tivesse um roxinho, eu ficaria perfeito. E a luazinha, gente, ó. Ai, meu Deus. Que cor, que bonitinha. Ó, fica assim roxinha. Isso aqui, eu não queria deixar dessa cor. Deixa eu ver se tem um roxo. Não, gente. Só tem verde. Poxa vida, verde. E essa cor aqui, ó. Ok, então eu vou colocar uma roxinha assim, ó. Pra poder combinar. Gente, eu vou tirar essa lua. Não gostei dessa lua aqui. Tirar porque tá muito esparapatosa. Pronto. Acho que agora vai ficar mais bonitinho se a gente deixar assim, ó. Que aí a gente consegue ter um campo de visão completo. Ah, mas eles não são do mesmo tamanho. Então, peraí. Eu vou colocar o maior em cima e o menor embaixo. A mesma cor, né, gente? Que é pra poder combinar. Pronto. Pra ficar assim, ó. Leãozinho. Bem fofinho. Bem de tchuquinho. Isso aqui a gente vai passar mais pra cá, ó. Pronto. Isso aqui a gente vai deixar aqui atrás. Perfeito. Aí aqui, gente, nessa cama, deixa eu ver aqui qual é a cor que eu vou escolher. Essa parte que tá verde, eu vou deixar rosa. Ah, deixa eu ver essa outra cor aqui, qual é a cor que tá. Ah, a do edredom, eu vou... Ah, do travesseiro, gente. O travesseiro eu tenho que deixar numa corzinha fofinha. No caso, gente, tinha que ser uma cor roxa, né? Mas, como não tem, aqui o lençol, é, o lençol vai ter que ser rosa. E o outro vai ter que ser branco. Pronto. Assim que eu acho que vai ornar muito mais, galera. Olha como tá ficando bonitinho. O nosso quartinho de princesa. Ai, gente, que fofura. Esse tapetinho eu vou deixar ele branco, gente. E esse aqui eu vou deixar roxo pra poder combinar com aquela parte ali, tá? Ok. Finalizamos. Agora a gente vai colocar o quê? Uma luminária. Então, vamos colocar uma luminária aqui do ladinho. E eu vou escolher essas duas, gente, pra ver qual delas vai ficar mais lindinha. Ó, vou deixar essa daqui ali e essa aqui, ó. Pra ficar assim, ó. Vamos acender. Ai, que bonitinho que tá ficando o nosso quarto! Uma fofura! Muito fofo, né, gente? Ok, né? Aí faltam algumas coisas pra gente poder colocar pra decorar aqui, né? Que foi o que a gente tirou daqui do ladinho, né? Então, ó. Temos tapete. Temos itens que dá pra gente utilizar. Então, vamos colocar aqui, gente, alguns itens pra gente poder tá utilizando. Ó. Isso aqui ficou bem bonitinho ali. Aqui tem esse tapete que a gente pode tá utilizando. Pronto. Ai, que bonitinho! Só que eu queria colocar, passar ele assim pro lado, galera. Não queria. Ou então eu vou tirar isso aqui e deixo essa planta aqui, ó. Pronto! Agora ficou do jeito que eu queria. Olha que perfeição, pessoal! Tá ficando bem bonitinho, bem chuchuquinho, olha. Ai, muito fofo, né? Só que esses dois aqui eu vou deixar aqui pro ladinho. Pronto. Deixamos aqui pro ladinho. Aí isso aqui a gente coloca aqui assim. Gente, e esse tapete eu vou passar pra cá. Pra gente poder colocar isso aqui e isso aqui. Vamos ver mais o que que tem. Ai, gente, eu vou tirar isso aqui. Vou colocar isso. Porque é muito mais bonito. Então eu vou colocar essa planta aqui, ó. Vamos colocar essa. Não cabe? Eu não acredito que não cabe. Não, gente, ela não tava aqui em cima. Poxa vida! Só porque eu queria que ela ficasse aqui. E, ah, poxa, não coube. Mas tudo bem. Eu vou deixar ela aqui do ladinho. Gente, e essas coisas aqui, ó. Eu vou trocar tudo pra branquinho. Que é pra poder destacar. Porque se ficar rosa, não vai ficar o lado. Eu sei que é quarto de princesa, mas não pode ficar tudo rosa, né, gente? Porque senão vai ficar estranho. Então eu vou colocar essa planta aqui. Vou colocar isso aqui do lado, ó. E aqui do outro lado, gente, esse ladinho aqui, ó. A gente vai colocar isso aqui. Então vamos colocar isso aqui. Eu vou ter que tirar isso aqui, né? Porque não tá orneito. E deixar isso aqui aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar esse pouco aqui. Isso aqui aqui. Isso aqui aqui assim, ó. Ai, gente, olha como tá ficando bonitinho. Olha a nossa mesinha, galera. A coisa mais tchutchuca desse mundo. E olha como esse quarto tá um verdadeiro quarto de princesa, gente. Sim, está. E eu acho que se eu colocasse esse negócio pra cá, ó, ia ficar muito mais bonitinho. E no caso eu teria que tirar esse outro, né, gente? Porque não tá ornando. Que aí fica tudo bem bonitinho. E esse aqui é o meu quarto de princesa aqui no Avatar World, gente. E aí, pessoal? Qual vocês gostaram mais? O do Lumi World ou o do Avatar World? Lembrando, galera, que aqui nessa caixa tem alguns itens pra nós estarmos decorando o quarto da princesa, galera. Mas assim, eu aconselho também vocês pegarem várias coisinhas assim, ok? Porque eu acho, gente, que tem uns itens de decoração mais bonitinho lá, tá? Dá pra montar uma mesinha. Dá pra colocar assim um caderninho, né, gente? Com um lápis, um estojinho. Olha, o laptop, que dá pra colocar na cama, assim, ó, pra quando ela for descansar. Então tem vários itens aqui de decoração que dá pra gente estar colocando, que são itens até mais bonitos do que esses que tem aqui, tá, gente? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando um super like, boy, um like, girl. E, claro, galerinha, compartilhando pra geral. Um super e per mega beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!